Olá, internautas! Ontem a gente pôde, assim, admirar, a gente pôde ver de camarote a hipocrisia feminista Ao vivo, sem cortes, sem edição, sem a pessoa falar assim Ah, mas você, você cortou o vídeo, você não mostrou inteiro Não, querida, foi ao vivo, sem cortes A Luísa Ambiel Cara, eu fiquei tão, eu fiquei abismada porque foi tão claro como o dia A hipocrisia feminista, que é demais! Caraca, Luana, o que é feminismo pra você? É o que aconteceu na roça É aquilo ali, que é o feminismo pra mim É aquilo ali Não é pra defender mulher, gente Tá? É uma causa política e tal Eu não falo de política aqui, não vou explicar Mas pra mim, o feminismo é hipocrisia É isso Vamos lá Tava Luísa Ambiel, né? E aí, a Thaís votou na Luísa Ambiel E o que aconteceu? A Luísa chegou e criticou a Thaís Porque ela não deveria votar numa mulher Porque as mulheres deveriam se proteger Porque as mulheres... Aí a Thaís levantou a mão, né? A Thaís deixou a Luísa falar E a Luísa interrompeu todo mundo A Thaís levantou a mão e falou assim Olha, Luísa O meu critério aqui é o seguinte Entre um cara, amigo meu Que me ajuda, que conversa comigo Que é legal comigo E uma mulher que não conversa comigo Eu vou votar pra sair essa mulher Eu não vou votar o meu amigo que me ajuda Que sempre me trata bem Eu não vou votar nele só porque ele é homem Eu não vou salvar ela só porque é a mulher A mulher que nem conversa comigo E nem olha pra minha cara Isso é igualdade Isso que a Thaís fez Isso é igualdade Isso é você tratar a pessoa igual Eu não quero saber se você é homem Se você é mulher Se você é negro Se você é branco Se você é pobre Se você é rico Eu não quero saber Você tem caráter? Você me trata bem? Então é isso aí Então é isso que importa Isso é igualdade Tá? Isso Então você não precisa fazer parte de movimento nenhum Pra ser uma pessoa com caráter Entendeu? É só você tratar bem Se alguém te tratar mal Não precisa sair com vingança É só dar desprezo E valorizar aquela pessoa que te trata bem Entendeu? Valorizar as pessoas que tem caráter com você Não importando raça Não importando sexo, religião Não importando nada disso Entendeu? Isso que é igualdade Só que a Luísa começou com um discursinho Ah, porque você não salva as mulheres Porque as mulheres não são o que, são o que Aí tá Aí no final o que aconteceu? Foi a Narizinho Depois foi a Luísa Aí a Luísa, ela teve a oportunidade De pegar alguém da baia Pra ir pra roça Quem vai pra roça É quem ou pode ser fazendeiro Ou pode ir Ou pode ser eliminado Lá nessa baia Tinha o Lucas O Lucas que brigou com ela Que debochou da cara dela E eu sou fã do Lucas, tá? Sou fã do Lucas Ela falou assim Ai, ele falou comigo Ele falou Ai, debochou na cara dela Entendeu? Que ela falou assim Ai, ele veio comigo Ai, é bom para o moral Que o negócio da Rita Cadillac Ai, ele sabia que isso era deboche Ai, antes dele falar assim É bom para o moral Adoro Adoro Já sou fã do Lucas e da Thaís, tá? Eu não tava torcendo pra ninguém Já falei aqui que não é bom torcer É bom pra treta Mas o meu coraçãozinho no fundinho Até agora Amanhã eles podem fazer uma merda Eu dei o conselho, né? De não torcer Mas a gente não aguenta, gente A gente não aguenta Então o que aconteceu? A Luísa teve a chance de pegar o Lucas Que tretou com ela a semana inteira Que ela chegou pra ele e falou assim Você tem que honrar as calças que você veste Não é? As cuecas que você veste Mas não Ela chama a Lidy Ela chama a Lidy pra ir pra roça A Lidy Uma mulher, não é? Ela chama a Lidy A Lidy que nunca brigou com ela Que nunca tretou A Lidy que não tem nada a ver com isso Ai, por que você chamou a Lidy? Eu chamei uma mulher Porque eu tenho mais chances De ganhar dela na prova E ainda ela completou Eu espero que a quarta pessoa que venha Também seja uma mulher Pra eu ter uma chance de ganhar na prova Cadê a defensora das mulheres? Cadê? Gente, o feminismo é isso Ela defende, defende Fala que tem uma luta e tal Mas quando o dela tá na reta Não, eu quero nem saber Que se lasque Que se dane Eu vi o vídeo do Adalto Eu vou deixar o link aqui na descrição Eu mandei um áudio lá Mandei um áudio lá Ele adorou o áudio E ele completou Uma coisa que eu não tinha pensado Ele falou assim Se a Luísa disse isso Que ela esperava que outra mulher viesse Então pra ela Que se dane que saia uma mulher, né? Porque se fossem quatro mulheres ali Uma mulher ia sair do jogo Cadê? Então a defensora das mulheres Gente, é isso que mata É esse discursinho Que muito adolescente compra Você entendeu? Feminismo não quer saber de você Não quer te defender Você realmente quer lutar Pelo direito das mulheres Das minorias e tal Faça a sua parte Não entre em grupo Não entre em grupo Porque eu vou dar um exemplo Aqui que aconteceu comigo Eu tava um vídeo, né? De... Criticando o feminismo E eu... Eu comentei Eu comentei Como eu amo falar mesmo Comentei Olha, eu não apoio o feminismo O feminismo não me representa E é isso Coloquei a minha opinião lá Sou mulher E o feminismo não me representa Aí chegou uma mulher E comentou assim Você não tem o direito De pensar isso Você não tem o direito De achar isso Aí eu comentei assim Uai Que movimento é esse Que não me dá o direito De pensar? Que movimento é esse Que não dá o direito Da mulher pensar? Aí a pessoa se desconcertou É isso, gente E mais A prova da roça É diferente Eu já notei Olha que eu não assisto Muita fazenda A prova do teste de fogo Eu já notei que é mais força Mas a prova do fazendeiro Pode ser uma prova de sorte Pode ser uma prova de inteligência Pode ser uma prova de estratégia Ela não sabe qual é a prova Então o que ela está querendo dizer? Que qualquer mulher Que as mulheres seriam ruins E qualquer prova Porque uma prova de força bruta Uma prova de força Eu concordo O homem ele é fisicamente mais forte que a mulher Eu não estou dizendo que o homem é melhor que a mulher Tá, gente? Eu estou falando uma coisa que é Biologia Entendeu? Uma coisa Que é a verdade É a realidade Né? O Léo consegue me carregar no colo Eu não consigo carregar Aquele galão de água De 20 litros Porque ele é mais forte que eu Porque ele é homem Né? O homem ele é fisicamente melhor que a mulher Não é que ele é melhor Em tudo Mas fisicamente Agora eu já percebi Que a prova do fazendeiro Não precisa ser uma prova de força Pode ser uma prova de qualquer coisa De estratégia De inteligência e tal Então ela chamou uma mulher Ela nem sabe o que prova é Então ela está dizendo Que a mulher Que ela tanto defende Que ela tanto defende A mulher é pior Em qualquer prova Qualquer prova Que eles colocarem ali A mulher é pior Ela chamou ali de Que ela nunca tretou com a menina Que eu me lembre, tá, gente? Que eu me lembre Que eu não assisto o Play Plus, né? Eu não assisto 24 horas E tem dias que eu não assisto Sábado, por exemplo, eu não assisto Mas eu não lembro dela tretar com a Lidy E o pior foi ela falar Que ela queria que outra mulher ficasse Ou seja Eu quero que saia uma mulher desse programa Eu torço tanto pelas mulheres Eu torço tanto pelos direitos Que pra tirar o meu da reta Que se lasque todo mundo Que se lasque que saia uma mulher Cara Cara É tanta hipocrisia É tanta hipocrisia Você que é jovem Você que é adolescente Que tá pensando em entrar nesse movimento Olha isso O que que é O que que é hipocrisia no feminismo? Veja a fazenda Veja essa roça que você vai entender Essa roça Ela resume Hipocrisia Hipocrisia Ela resume com todas as letras maiúsculas Porque ela não pensou em nenhum momento Que a Lidy Não tinha nada a ver com isso E outra Puxa alguém que brigou com você a semana inteira Que é debochado com você Esse programa a gente acha que é inútil, né? Às vezes é também, né? Ah, eu só quero ver umas tretas Ah, passei o dia inteiro passando rápido Deixa eu ver umas tretas dos outros, não é? Sim, é inútil Mas às vezes a gente pode trazer pra nossa vida A gente pode trazer pra nossa vida Por exemplo, o Lucas Debocha da cara Mas debocha bonito Da cara da Luisa E ela Ah, não sei o que Fica com raiva Aí que ele debocha mais Sabe o que a gente pode aprender disso? Quando alguém vier debochar da sua cara Deboche em dobro Eu sei que é difícil Porque o tal do deboche É a coisa que tira qualquer um do sério Mas se a pessoa Perceber que ela tirou você do sério É aí que ela vai debochar mais Aí ela tem a chance Eu acho que o Lucas já tava levantando da cadeira Porque ela vai me tirar Ela tinha a oportunidade de ouro Oro De tirar o cara Não tira pra tirar o dela da reta E pra afirmar Que a mulher que ela tanto defende É ruim qualquer prova Qualquer prova Qualquer prova Que a Record for fazer A mulher vai ser pior Porque a mulher é pior que o homem Foi isso que ela disse Gente Porque ela não sabe Que prova é Ela não sabe Se é uma prova de força E aí no final Quem foi? Foi um JP Que é um bombeiro E no final O que aconteceu? Ela não pode fazer a prova Ela não tem o direito De fazer a prova Ou seja Pegou a Lidy Colocou a Lidy Nessa furada A toa Por nada Poderia muito bem Ter colocado o Lucas Que ela tinha treta com o Lucas E ó Eu não sou muito fã da Lidy Nem fede nem cheira Não tenho ranço Mas também não amo Porque não é ideia Eu acho que ela tinha que ficar mais esperta Mas eu vou torcer pra ela ganhar Pra ela voltar fazendeira Já pensou se ela volta fazendeira? Vou torcer Vou torcer gente Fala aí pra mim O que vocês acharam Fala aí pra mim Se vocês também ficaram horrorizados Se vocês também Gente Nossa Mas foi tão na cara Desfaça Luisa Quando você for fazer umas merdas assim Desfaça Porque você não pode nem usar a desculpa Que aí foi a edição Não mostraram o vídeo inteiro Foi ao vivo minha linda É isso aí gente Muito obrigada Muito obrigada mesmo Se inscreva no canal Aqui a gente tem vídeo de várias coisas De vários assuntos Vocês vão amar O canal tá crescendo Tô muito feliz Dê um joinha Isso ajuda muito Comente alguma coisa Isso ajuda a engajar o vídeo E até o próximo vídeo Beijo Valeu Tchau 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 Tchau